a gente vai ver a frente, poderia ser responsável por 25 mil empregos da forma mais séria e mais rápida possível. Essa relação aqui mostra literalmente a perda de empregos que a gente teve nos últimos anos. A gente teve o ápice de emprego por volta de 2013 com 66 mil empregos oriundos da indústria do petróleo e agora a gente amarga um número de 48 mil, menos é 7 mil empregos diretos da indústria do petróleo. E essa bacia de campos está completamente pronta para ser reequilibrada o seu investimento. São 711 poços, 946 equipamentos, 12 sondas, 13.842 quilômetros de luto submarino. E o que fazer? E o que fazer? A resposta é reinvestir. Vamos lá. Reinvestir. É fundamental que exista um novo rodado de petróleo. É fundamental. Mais uma vez. Reinvestir na bacia de campos. Definitivamente. Isso aqui é clássico. Um bilhão de idosos investidos, cerca de 25 mil empregos diretos e diretos são criados. E essa discussão precisa ser ampliada. Ela precisa sair da Câmara dos Vereadores, precisa sair do Executivo, ser discutida literalmente com a indústria do petróleo. Esses exemplos aqui são de domínio público. Esse exemplo aqui não nos foi trazido por essas empresas. São exemplos que existiam no Equador e que existem no Equador. São exemplos que existem na Colômbia, onde os poços maduros, com investimento, com tecnologia, voltavam a produzir de forma satisfatória. Portanto, há um caminho a ser dado para a bacia de campos. Esse exemplo aqui é bastante significativo no que tange a Colômbia. Pena que o diapositivo ficou, a imagem fica ruim, mas esse primeiro diapositivo aqui você percebe aquilo que era em 2003 antes dos novos investimentos e aqueles campos que puderam então ser triplicados com o menos 145% após esses investimentos. Esse mapa aqui mostra que a partir de novos investimentos, a partir de 2003 na Colômbia, o número de contratos de prestadores aumentou de forma significativa, voltando a cair, consequentemente, com a redução do preço do bairro do petróleo e a redução então da atividade no que tange com o petróleo no mundo. Bom, parceria e investimentos. A Petrobras espera investir cerca de 40 bilhões. Se a gente conseguir um bilhão de investimento na bacia de campos, a gente muda a economia do Estado, muda a economia do país e é literalmente emprego quase que imediato. É como algumas empresas dizem. O caminho a gente conhece. A gente sabe como operar, sabe o que fazer. E algumas são óbvias, inclusive, a fazer esse novo investimento. Então essa discussão no momento oportuno, enquanto antes, precisa ser travada com a indústria do petróleo junto à Petrobras. Bom, então é isso. É preciso que haja literalmente uma superação. Ações concretas de verdade que possam trazer emprego para a nossa população. Lembrando, mais uma vez, que tudo que acontece em uma cair no que tange com o petróleo repercute, não só no Estado, mas como o país. Então é preciso acelerar a legalização das empresas. É preciso que o mercado tenha essa visão de possibilidade de retomar o crescimento, isso é fato concreto. É preciso fazer com que a feira de petróleo seja uma feira forte, principalmente para os fornecedores. É preciso que a gente reencontre um caminho entre o poder público e classe empresarial. É fundamental os leilões do petróleo. É fundamental que a INP possa gerar, nos 9 leilões, a gente possa gerar, se já cometer 33 bilhões até 2019, segundo a previsão da INP. E é fundamental, antes de tudo, gerar emprego. Então, frente a isso tudo, essa audiência pública tem agora a possibilidade de discutir todo esse processo, o nuance do processo legal, que se tudo correr bem, tem 10 vias para ser votado. Então, é o que é exposto, é o que a gente tem para oferecer e tem expectativa de que as coisas possam melhorar em Maquer e necessariamente passe por esse momento. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.